Palavra nessa porra Homem que não tem palavra pra mim é cuzão, tá ligado? Por isso que eu digo legal Eu não doi nem é tosta Só doi nem é reta Se tudo der certo Hoje vai dar merda Se tudo der certo Festa do papai É só pra quem pode Festa do pai Festa do pai Meninas empiradinhas Eu já desce medo do planeta Empirada 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 Empirada